Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez galera o especial é do Tazercraft aqui no Happy Wheels Então se você gosta do vídeo de Happy Wheels, gosta não, se vocês gostam do vídeo de Happy Wheels Deixe aí em favorito e confira na descrição do vídeo Mike pra mais episódios né Sim moço, vamos jogar aqui os mapas os mais novos e mais legais aqui do Tazercraft Ó, esse aqui é o Tazercraft pelo Victor, tem quase 3 mil jogadas E é novo? Galera, eu tô animado em mapa do Tazercraft Esse mapa é de, deixa eu ver É de ontem esse mapa É de ontem? Já tem duas pessoas que jogaram? Oi galera Galera, o que que tá? Lembrando Fala Mike, beleza, fiz um mapa pra você Lembrando que o cara é bom, outro nível O que que tá? Outro nível é esse aqui mesmo hein Nossa, é bom Você tá vivo? Ah tá, se morreu O que aconteceu que eu explodir? Não sei, talvez você tenha tropeçado num pé Caraca, esse aqui é outro nível Mike, eu acho que você podia Meio que admitir Se você vai conseguir passar O legal é que tipo, eu levei um bilhão de flechadas na cara e não morri né Legal Você quebrou com o Estela em proporções malucas, mas vamos ver Meu Deus, o que que é isso? Chifre já tira Caraca Trazer zumbis pra cidade, agora eu vou ter que salvá-lo Jogue os outros mapas pra saber Oi Pec Mike, de novo Gabriel nesse mapa, o Gotim conseguiu Matar todo mundo, meu Deus Ah, o Chico Trazer zumbis do Mike Deu de trás pra frente, tá apresentando o Mestre Yoda O que que é isso? Eu não sei Ele tá de lag nisso Meu Deus, não tem como não Galera Rapaz Que doideira, que doideira Nossa, o FF é só pro mapa, hein Olha o tono de bicho Vamos outro mapa, a gente tá travando demais, Gabriel Gabriel é o que fez, né? Tem que colocar menos pessoas, Gabriel, só não trava muito Tomy Vão, Tomy, vão, Tomy, vão, Tomy Vão lá, Tomy Bem-vindo a um mapa especial Ah, esse aqui é easy, né? Acho que mais ou menos Será que consegue passar? Aqui passa até de tudo, Fih Que cagada, hein? Nossa, eu tô porcar Nossa, meu Deus Como é que eu tô pedalando a bicicleta? Eu tô pedalando a bicicleta com a força dos pensamentos Ei, Mariana Mariana que fez o mapa, uma menina Muito bom, muito bom, Mariana Gostei desse mapa, hein? Achei legal Muita hora, hein? Ih, rapaz Mike, se você é bom, passa esse mapa e grava nele Dá like no vídeo, galera Um coicinho Rapaz, hein? Vão lá, então Vão lá, Mike Você tá lá Já tô aqui no lugar que eu sou mesmo, ó O Jorjão O Jorjão O Jorjão não passa, não, hein? O Jorjão não passa, não Rapaz, peraí, agora Chacrou, hein, Jorjão Peraí Jorjão Ah, não Tô ficando louco da cabeça Galera, o nível de dificuldade de Jorjão não tem gol não, hein? O Jorjão é muito grande Literalmente Peraí Deixa, rapaz Vou ter que dar um Kung Fu Kijou, hein? Eu vou ter que voltar, moço O Jorjão Você vai ter que ficar na beiradinha de cada um Esse é muito difícil Esse é... Nossa Senhora Aí que tá, Mike Parece o nível Jorjão Mike, o Jorjão foi engolido pelo Gutinho Ficou vivo Ficou lá e falou assim Tô bem, bora Você tem meu sanduíche, ô? Aí o Jorjão só foi embora Nossa, o Jorjão é poderoso Então, aí você acha que é qualquer um que consegue ficar naquele lugar lá? Tem que merecer Peraí... Ah, não Arna É difícil ficar lá em cima, peraí E o ruim é que não tem mais uma grande área pra você crescer, vamos dizer assim, né? Sim Cara, é pra eu crescer Caraca, quem fez esse mapa cambiou, hein? Cantareira, hein? Peraí Tá difícil aqui Cantareira? Ah, não Saí do muito bom pra voltar pro bom Acho que eu não mereço a vida, não Nossa, ali o que eu fiz? Eu vi Ah, não Ah, não Tô passando mal, tô passando mal Tá, então Tô passando... Peraí, eu vou de novo agora Mas o que que é depois do Jorjão? Só quero saber isso, não precisa completar É o Gutinho, né, não? Eu acho que é, hein? Ah, é verdade, talvez seja Vamos lá Ah, não Você não conseguiu Ah, muito grande, estranho Muito grande Ai, galera Pelo amor deus Quem fez esse mapa? Quem fez esse mapa? Meu Deus do céu Peraí, agora que eu saio Que eu saio, que eu saio Ah, não Meu Deus Como esse cara conseguiu completar esse mapa Pra ele ter feito esse mapa? Ele tem que completar o mapa pra fazer isso? Se eu não me engano, pra soltar o mapa Você tem que completar ele Esse cara o que? O genuíno? Eu não sei Oh, 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 oh Vou passar o Jorjão Você não mudou em nenhum por cento, Mike Vou passar mal Ah, não, ah, não, galera Ah, não Esses mapas das arquitetas é muito bom Fazer esse mapa, hein Vamos botar aqui agora O Manor é bom, o Manor é bom Você é até bom demais Tá arquiteto PVP aéreo Vamos ver aqui O Enzo Mestro Será que ele é um mestre mesmo? Olha que da hora Tá arquiteto da Fios Feito por Enzo Mestro O cara no YouTube é Enzo Mestro.CraftTable Não é .CraftTable Não tem Olha aqui, ó O que que tá escrito aí, ó Desafio 1 Pogo Jump Fraqueza do Mike Minha mãe Sua mãe é ruim no Pogo Jump? Minha mãe treinada O que que é isso? Sua mãe eu vou ter que ensinar ela Jogar Pogo Jump Porque sua mãe não tá tão boa assim Oi, eu Fácil, né? Tá certo Agonia Que agonia aqui, ó Passa na agonia Desceu mó da agonia, hein Nossa Nossa, velho Esse foi easy Peter, gotinho bronzeado Gotinho prateado Nossa, isso aqui é difícil, hein Um grass break esse homem aqui, hein Meio que é uma lenda, hein Peraí Capara Capara Catara Sabe a do Avatar? Catara Peraí Nossa, velho Boa Seu cagado Ok, vamos Vai, Mike Gotinho dourado, Mike Vai, Gotinho Gotinho O Gotinho ganhou o Big Brother O Dourado Meu Deus do céu Peraí Peraí Como que você quebra um vidro com Pogo Jump? Não faz sentido, galera Faz sim Esse aqui, ó Eita, peraí Peraí, galera Vou até mudar a expressão Peraí, se você virar o Pogo e fazer força ali no vidro Vamos tentar Nossa, é esperto Oh Cara, é esperto, hein Obrigado, hein Me ajudou pra primeira vez no Happy Wheels Pra primeira vez Me ajudou o Mike todo episódio, galera Vocês não percebem isso Mike edita no vídeo Peraí Hum, esse negócio não deu certo não, hein Não, vai dar certo agora Que esse vídeo é mais grosso Cabeça mesmo Peraí, tem que ser cabeça E esse que tá sem card de novo Ó, Mike, fizemos Tá sem card de novo pra gente Nossa, eu gosto de novo, hein E o arpão E depois a gente abudou Nossa, eu voltei a Nossa, pra mim deu errado Ó o coração lá Olha que da hora Olha Rapaz É legal esse novo Que você não precisa se mexer Ó Caraca, o negócio foi inesperado Bateu ali O sangue voltou Bateu no canto da tela Será que vai? Ó o coração Tá chegando o homem Tá chegando o homem Faça aí, galera Faça Da hora Gostei, hein Esse G.O. Fez um mapa legal O G.O. Fez um mapa legal Vamos ver outro aqui É o arpão que você ia ver Eu queria, galera Sinceramente Eu queria ver o jungle lá Mas chama Bom, tem várias plays Eu acho que várias plays Quer dizer que Ó, esse tem bastante Pogo 3D Tem várias jogações Olha 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 Por favor Se vier esse mapa Me manda um salve Por favor Espero que curtam Qual que é o nome dele A G.O.A.G.O.A.G.O.A.G.O.A.G.O Esse aqui é os 7 pecados? É os pecados aqui, você não pode ficar aberto não Eita, pera aí Sai daqui homem Sai daqui homem Você? Você não foi Eita, pera aí Você não foi um bom aluno, brinca um bom filho Tô brincando Vocês são as minhas coisas que não pode acontecer com você galera Você não pode ficar aberto, você não pode ter gula Você tem que ser bom na aula Olha Maté a velha Ó o boss, tome, tome possuído Tom passou o pai dele umas 6 vezes Tom esse aí tome O pai dele grudou em mim toda vez Como se costuma Leva pro final, você vai ganhar de coelho Sai daqui homem Meu Deus do céu Eu espero que eu fico gritando de dor muito com Deus Pera aí Se eu ficar preso aqui, eu vou ficar louco da cabeça Se eu morrer agora, eu vou passar mal Vã Vã Foi embora daqui Foi embora daqui Que aconteceu? Mike Passei mal agora Passei mal, passei mal Aqui ó, Tazercrash, Minecraft Vamos ver esse aqui Ó, esse deve ser interessante Sei galera, o povo do Tazercrash é tão bom fazer mal Porque, rapaz hein, será que tinha caído aqui mesmo? Tinha Ó, esse aqui é lava Que legal Sai que funciona Ai caraca, eu não vi isso aqui não Nossa, eu não tinha visto isso aqui Meu Deus do céu aí, Mike Você não consegue andar numa caverna não Você não sabe que tem lava na caverna não Pelo amor de Deus, hein Peguei na botija, véi Peguei na botija Dá aquela sentada aqui Ai caraca Vamos lá, entrei no Nether Será que funciona? Funcione Eita, cai pra baixo Nossa Nossa, meu Deus Bom, você tá no Nether Que que é isso? Que que é isso? Obrigado por jogar Minecraft Venter É o Tinhoso? Que que é o Tinhoso? Ô, o Guttinho aqui Ô, o Guttinho Pera aí, agora onde é que eu caio aqui, Guttinho Pera um pouquinho, Guttinho O Guttinho sempre ferrou aqui, hein Ô, Guttinho, pera aí, talvez a gente esteja por trás Não, não faz sentido Ué, que que loucura Ô, o Guttinho Ei, o Guttinho, me ajuda, hein Sei que você vai aqui, não Ah, vc Ganhamos A bandeira tá aqui embaixo Porque não tem outro lugar pra ir É, mas enfim, ganhamos, né Tem uma suposição, tem uma suposição Do que? Se eu pular ali, vai ter uma parede secreta Não tem, não Pera aí, eu vou largar aqui Largar de mão Não tem como, não, galera Eu acho que eu fui num lugar e ficava errado É legal esse mapa aqui Foi da hora Foi outro Hum Deixa eu ver O desafio tá ali, ó Tem 4900 plays Caraca, 4900 plays Querido, o desafio eu não tô vendo Não tô vendo Não tô vendo Tem 5200 Querê, 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 querê Aqui, ó Caramba, muita gente jogou esse mapa Olá, moço, meu nome é LucasRtrindade A gente não tomou coisas como FineLucasRT Fiz esse mapa de Hope Swing pra vocês Espero que gostem No final tem surpresa Ó, eu tô curioso pra surpresa, hein Rapaz Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Surpresa é aqui agora, ó Surpresa é aqui agora Pera aí 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 Ruim noob Mais ou menos Sou noob Cara, que você pode fazer as posições baseado no que você consegue Eu gostei isso aqui, achei interessante, é original, hein Bastante original, fine, Lucas, gostei Sim, o final é bem curioso mesmo Vamos aqui pra finalizar, moço Espera aí, eu quero em um, eu quero em um Quase falei Esses Tazer Quartz Desafios tem muito joinha, vamos falar assim É, também tem outro Rope Swing ali que eu tô curioso, hein Olha, o Peck Mike manda um salve pra mim Eric Silva Um salve pra Eric Silva, que fez o mapa do Power Jump Vamos ver aqui, ah, isso aqui é um Pogo Jump Meio que Esse aqui, rapaz, esse aqui Tô com medo desses Pogo Jump, hein Também Isso é muito ruim, esse Pogo Jump, hein Que fraqueza danada, hein Esse homem, por que não sai desse negócio e começa a andar na vida real, hein Pera aí Você viu que foi baixo agora? Eu vi Um sinal, o Peck foi mais alto aqui agora, ó Vamos lá Nossa, mas é infinito, o Pogo Jump tá mudando muito a altura, Alta Tá mudando Sabe por que? Essa parte aqui já é impossível, já Nossa Oh, fácil, só um Fácil, só um passatempo Nossa, vou passar tempo é agora Nossa, se eu morrer aqui agora, por causa desse espeto aí, eu juro que eu vou, eu vou embora Nossa, foi Eu juro que eu vou embora do jogo e nunca mais volto Memoriza Memoriza o que? Rapaz, eu achei interessante, hein Ó, uma melancia, um abacaxi, uma abóbora e outro abacaxi E depois Pera aí, como que a gente vai memorizar isso? Eu acho que eu vou memorizar, sim Não é só isso, talvez É só isso mesmo Vamo lá, pera aí Mas cadê? Será que é aqui mesmo que eu tenho que ir, Peck? Não sei, eu acho que sim Como é que é? Por que eu tinha que memorizar aquilo lá? Eu não sei, mas eu memorizei tudo, hein Nossa Nossa, esse aqui é legal, hein Esse aqui É, tá da hora Tá grande Ah não, agonia chegando aqui, ó Agonia, agonia Galera, agonia, galera Ai, meu Deus do céu Ai, eu odeio o momento agonia Eu tô bom na agonia, olha, rapaz Mas esse agonia não é tão agonia assim, não Desafio Desa... Desafio... Final Final, ali embaixo? Tinha que memorizar o quê? Entendi, não Vamo lá Tinha uma placa pra baixo Mas o desafio final era pra frente Pra baixo e aqui embaixo, ó Ah Quantas bolas tinha em mais? Meu Deus Duas Pera aí, não tinha nenhuma bola Tinha, no final tinha Duas, tem seis, assim Pera aí, seis, quatro Pera aí, tem mais no meio Vê se tem mais no meio Tem mais depois Cinco Meu Deus Eu acho que vai ter doze, hein Meu Deus Fala um número Não sei Quatro Ninguém gosta de número em pernão Pode ir Mas, vocês reparam? Que não, cara, é bom Não, o cinco tá descartado O cinco tá descartado Nossa, essa perna só balançando Que nojo Parece até um rabo Então, vamos pensar Que nojo ele tem Que nojo ele tem Que nojo ele tem Que nojo ele tá cagando Que nojo Eu morro ele saiu Que nojo Ó, vamos pensar O cinco ele tá mais perto Saiu Não, pera aí Não, pera aí Não, fala o número aí Cinco ou quatro Seis Vou no quatro Não, quatro Quatro é o número menor, né Seis bolas é muito, né Talvez Ganhamos Ganhamos, mas ganhamos Ganhamos Se envolver o Pogo Jump Ele tá um milímetro ali Pro lado aí Que ganha, tá vendo Ai, ganha lá Pra perder Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo aqui Do especial Tanto que eu acho no Rapius É que elas tenham gostado Deixem o seu like Se inscreve no canal E até mais, galera Tchau Tchau Tchau